Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje, nós vamos, através do tato, vamos sentir alguns objetos e vamos tentar identificar. Então, eu trouxe alguns objetos diferentes. A gente já identificou outros objetos, mas hoje eu trouxe algumas coisas diferentes. Então, a aula de hoje é aprendendo a identificar as coisas da casa. Então, todos os dias precisamos identificar novos objetos. Então, eu trouxe hoje aqui uma bandeja colorida, quadrada e colorida. Eu trouxe um pegador de massas, que eu posso pegar macarrão. Vocês podem ouvir o barulho. Eu trouxe um funil, que a gente usa para colocar o leite na garrafa, para colocar um suco na garrafa sem derramar. Ok? Ele é verde. Eu trouxe uma tampa de um pote retangular azul. Eu trouxe uma garrafa também azul, uma garrafa para a água azul. Eu posso colocar água. E eu trouxe também um pote comprido, cheio de milho, para fazer pipoca. Então, a proposta da aula de hoje é que vocês identifiquem os objetos. Esse objeto aqui. O que foi que eu falei que esse objeto era? Um pote com milhos de pipoca. Então, olha o barulho que o milho faz no pote. É um pote comprido com a tampa azul. Eu trouxe também um pegador de massa. Vocês podem ouvir o barulho. É um pegador de massa. A gente também usa para pegar gelo. Eu trouxe também uma bandeja retangular colorida. Uma tampa. Eu trouxe uma tampa de um pote. Trouxe um funil e trouxe uma garrafa para colocar água. Eu quero que vocês façam um áudio dizendo qual foi os objetos apresentados na videoaula e enviem para a professora do A.E. Vocês sabem que eu falei aqui os nomes dos objetos que eu demonstrei para vocês. Então, vocês vão fazer um áudio. Professora do A.E. Ela é a professora da videoaula. Ela apresentou uma bandeja. Ela apresentou um pegador de massa. Uma tampa. Um funil. Uma garrafa d'água. E um pote cheio de milho de pipoca. Então, é isso que a aula é. Essa proposta. O desafio da aula é esse. Gravar o áudio. E enviar para a sua professora do A.E. Um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Alô, mamãe. Papai. Cuidador. É com vocês que eu quero falar nesse momento. Na aula de hoje, nós aprendemos a identificar alguns objetos da casa. Os novos objetos da casa. Que teve como objetivo favorecer a autonomia, estimular as iniciativas e para realizar as coisas. Então, a proposta dessa aula é ajudar a identificar objetos, favorecer a autonomia e estimular iniciativas para fazer as coisas. Gostaram da aula? Gostaram da aula? Então, um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.